Salve, salve rapaziada, tamo junto pra mais um pós-jogo aí, o Palmeiras acabou de enfrentar a Universidade Católica, repetimos o placar de 1x0, tamo nas quartas de final e vai ter choque rei, vai ter clássico, vai ter tensão no ar, né? Vamos falar do jogo aí, começando pela escalação, já tinha certa dúvida em relação ao Vinha, se ele ia pro jogo ou não, se ele ia ser poupado ou não, o Renan poderia aparecer pela esquerda e foi justamente isso que aconteceu, o Abel nem colocou o Vinha, apesar dele ter ido pro banco, né, prudente, prudente, pensando na situação do jogador, e aí uma mudança também que eu não esperava que foi o Wesley no lugar do Breno, e eu tava pensando, né, me parece que todo jogador que ou recebe uma proposta, ou parece que a diretoria do Palmeiras não tá muito preocupada em renovar, o Abel parece que ele manda mensagens subliminares, né, não sei se tem a ver, mas foi uma impressão que eu fiquei, porque quando o presidente disse que não renovaria com o Felipe Melo, ele colocou o Felipe Melo de titular e com a faixa de capitão, e agora de novo o Wesley recebeu essa proposta aí do Seattle, né, a gente não sabe o que vai acontecer, o Palmeiras parece que fez uma contraproposta, e o Breno vinha jogando de titular e vinha jogando bem, o Abel tirou e colocou o Wesley, que na verdade jogou muito bem também, né, mas será que isso não é uma mensagem de tipo, porra, todo mundo que tá aqui é importante, bicho, se você não trouxe ninguém pra me ajudar, então não tira os jogadores que estão aqui, beleza? Será que não é um grito sufocado do Abel aí, uma mensagem subliminar? Eu não sei, mas enfim, o Palmeiras, ele, na minha opinião, foi dono do jogo, acho que o Universidade teve 10 minutos bem ali, onde tentou um abafo inicial, pra quem sabe marcar um gol logo no comecinho do jogo, né, teve até uma jogada, uma ou outra jogada de perigo, uma jogada que a bola ficou perecando na nossa área, uma outra meia bicicleta lá, que se o cara pega na veia, poderia dar ruim, de resto, a partir dos 10 ali, o Palmeiras começou a se impor, começou a aumentar o seu volume de jogo, e aí tiveram várias oportunidades que acabaram desperdiçadas, com o Davidson, com o Wesley, o Palmeiras, o próprio Melo teve uma chance ali que ele tava impedido, na verdade, né, mas ele apareceu sozinho ali pra cabecear, então o Palmeiras começou a ir imprimindo um ritmo mais intenso no jogo, começou a incomodar mais a defesa do Universidade, e aí foi um misto de, talvez uma falta de capricho pra finalizar, com boas defesas do goleiro, com um pouco de sorte também, mas o Palmeiras aumentava o seu ritmo, crescia no jogo, mandava na partida, o Universidade, quando chegava era em bola parada só, e o jogo, totalmente controlado, né, a gente chega ao gol, numa jogada muito bonita, onde o Zé rouba a bola, dá no Wesley, e o cruzamento do Wesley pro Veiga, muito bonito, o chute do Veiga, muito bonito, a bola explodindo no pé da trave, sobrou de volta pro Marcos Rocha, que completou pro gol, a sensação que dava era de que podia ter, é de que cabia muito mais, na verdade, né, o jogo podia ter tido um placar muito mais elástico, e não ter ficado só nesse 1x0. No segundo tempo, eu assisti pela Comembol TV, concordei com os comentários lá da transmissão, de que o Palmeiras acabou, de certa forma, sentindo o ritmo do jogo, né, porque tava atacando bastante, tava marcando firme, tava marcando alto, e aí o time até me pareceu também que deu uma cansada, quando o Abel faz as mudanças e bota sangue novo na partida, o time melhora, e a gente volta a perder gols, né, uma jogada ali do Duque, ele recebe, dá um calcanhar maravilhoso ali pro Davidson, ele ia chutar pra fora, ainda acabou batendo no zagueiro, o Davidson ia perder um gol feito, teve a jogada do Verón, então o Palmeiras seguiu, teve o lance do Renan também, né, o Palmeiras seguiu atacando, seguiu desperdiçando oportunidades, mas o jogo foram 90 minutos, 80 minutos aí de bom futebol do Palmeiras, o Palmeiras mandando na partida e merecendo sim a classificação. Eu tinha dito já durante as lives que pegando adversário assim você tem que ganhar, não importa, porque é o peso da sua camisa, é a qualidade dos seus jogadores, é a qualidade do seu time, e o Palmeiras tem time pra passar do Universidade, né, se ficasse pelo caminho eu acharia bem estranho, seria mais um flerte aí com um possível vexame, uma parmeirada, né, mas não teve, a gente entrou em campo, fez o que se esperava aí do time e fomos muito bem. Agora, destacar alguns jogadores aí, o Wesley muito bem, o Davidson bem, o Scarpa fez um jogo ok, o Veiga bem, Danilo e Zé Rafael monstros, o Renan que não é um lateral de origem, hoje pisou na área, quase fez um gol, deu algumas arrancadas pela esquerda, espero que ele comece a se soltar aí, porque é o que tudo indica, ele vai ser o tapa-buraco aí da vez, né, o Palmeiras vive de improvisos, de gambiarras aí dentro do seu elenco, infelizmente o nosso presidente aí não parece muito preocupado com as perdas aí, com as carências do nosso elenco. Bom, eu separei aqui a escalação, dei notas para os jogadores, tá, tipo a provinha aqui, né, vamos para o gabarito, inclusive o Borja, vocês viram, que vai demorar um pouco mais para se representar no Palmeiras porque ele está, porque ele está, até esse negócio de live aqui, deixa eu tirar isso aqui que está, mexendo o saco que a gente não está ao vivo, tá, o Borja está se formando aí no ensino médio, né, então vamos dar as notas aqui do Borja, ó, pôr na tela aqui, ó, vamos lá rapaziada, primeiro assim, eu quero saber se você acha legal esse tipo de coisa, a gente pode fazer mais, e segundo, se você concorda aqui com as notas, tá, então ó, o Everton para mim nota 6, não foi muito exigido, o que acabou indo para o gol? Pegou, Marcos Rocha, boa partida do Marcos Rocha, fez o gol, deu um outro bom passe, defensivamente também não sofreu, então gostei da partida do Rocha, acho que foi bem, Felipe Melo e Gomes, seguros, não foram tão exigidos assim, o que precisou fazer, fizeram, um número acima da média, né, porque são monstros aí, o Renan para mim 6,5, também não foi muito exigido defensivamente, ofensivamente tentou aparecer, tentou ajudar, aqui para mim a gente já vem para os dois melhores do jogo, Danilo e Zé, para mim os dois nota 8, o Zé eu vou dar estrela de melhor jogador em campo, porque eu acho que ele vem jogando, o Danilo também vem jogando muito bem, já não é de hoje, mas eu acho que o Zé está tendo uma crescente muito grande, né, ainda mais no que ele vinha jogando, porque ele está jogando hoje, então vou escolher o melhor em campo aí, o Zé, mais uma partida de muito combate, né, Danilo também, um monstro e fazendo passes muito bons, né, Scarpa nota 6, acho que o Scarpa fez um bom jogo, mas não foi o jogo nível Scarpa, né, já fez melhores na temporada, não é uma reclamação, claro que não, não é uma crítica, mas só que ele jogou bem, mas não se destacou tanto dentro desse jogo, o Wesley para mim foi o melhor do primeiro tempo, é que ele acaba saindo no jogo, o jogo inteiro, por isso até né, dê a estrelinha ali para o Zé, e o Veiga para mim foi bem também, aparecendo na área para finalizar, tentando carregar a bola, tentando articular o time, e o Davidson mais um jogo de luta aí, né, perdeu alguns gols, mas algumas oportunidades foi ele que criou, né, o cabeceio na bola parada, aquele velotrol que ele acertou na travessão, perdeu um gol feito, é verdade, mas ajudou muito o time e tem, me parece que ele tem melhorado a sua capacidade técnica, um jogador mais interessante, né. Vamos aí para os reservas, vou começar de baixo para cima, o Verão entrou e deu uma arrancada boa, deixou o zagueiro lá do Universidade para trás fácil, ou seja, mostra que o Verão tem bola, né, vamos torcer para que agora realmente as lesões acabem, porque o Verão vai ser muito importante para o restante da temporada, e se ele se recuperar de verdade, assim, se recuperar bem para o confronto contra o São Paulo, tanto ele quanto o Dudu vão ser muito importantes, são jogadores de velocidade, drible, boa finalização, são caras que podem mudar o jogo. Kusevich entrou mais no fim do jogo, no lugar do Melo, né, dei nota 5 aí só para manter a média, a mesma coisa do Mike, tá, que não apareceu tanto, não teve tanto protagonismo assim, o Breno teve um pouquinho mais puxando ali nos contra-ataques, gosto muito do Breno, acho que ele está numa fase muito boa, mas dei nota 5, não apareceu tanto assim, teve uma bola que ele podia ter se voltado para o Verão um pouco mais rápido. E o Dudu, para mim, nota 6,5, é uma nota talvez um pouquinho com o coração, né, porque o Dudu é o Dudu, né, mas hoje eu senti o Dudu mais vivo, mais próximo daquele Dudu que a gente conhece, né, aquele passe de calcanhar que ele deixou para o Davidson, é uma jogada de muita inteligência, pensamento rápido, improviso, também pegou a bola, tentou driblar, tentou conduzir, tentou segurar um pouco o jogo, daquela forma como o Dudu faz, daquela forma como a gente conhece, está acostumado a ver, então eu acho que ele está aos poucos aí se tornando o Dudu que a gente conhece, precisa de tempo, precisa jogar, mas eu gostei mais da partida dele hoje. E o Abel Ferreira nota 7, escala um time bem, mexeu bem, show de bola, e estamos classificados. Agora vem, né, um fantasma aí que é esse retrospecto negativo que a gente tem contra o São Paulo em mata-mata, né, a gente já enfrentou o São Paulo três vezes em oitavas de final de Libertadores, em 94, nosso time tinha condição sim de tirar o São Paulo, era uma seleção, mas tinha aquele mundaréu de amistoso, aquelas porcaria lá que o Sapo Boa inventou, aquilo prejudicou o time com certeza, e depois 2005, 2006 passou melhor, né, o Palmeiras não tinha time para bater de frente com o São Paulo ali, não tinha o menor cabimento que o Palmeiras eliminasse o São Paulo que estava voando naquela ocasião, e a gente mal demais. E aí nesse campeonato paulista, eu acho que as duas finais foram horrorosas, os dois times foram covardes, fizeram uma final covarde com medo de atacar, e aí ganhou quem, no fim das contas, teve um pouco mais de sorte, né, porque o São Paulo acabou fazendo o primeiro gol, quando a bola desvia, né, o Luan chuta, a bola desvia, sei lá, acho que no gol, me sei lá em quem que desvia, acaba enganando o Everton, entrou, os dois times não estavam querendo se expor, não estavam querendo jogar, o São Paulo conseguiu o gol que ele queria, ficou lá atrás, o Palmeiras não conseguiu furar a retranca do São Paulo, aí depois o São Paulo teve os contra-ataques, teve o mérito no título, porque passou a jogar melhor, mas a verdade pra mim foi isso, foram dois times que não quiseram jogar, ganhou quem fez o gol primeiro. Eu espero que essas quartas de finais sejam diferentes, porque os times estão se arrumando, né, o Palmeiras vive seu melhor momento na temporada, o São Paulo vai se arrumando e se reforçando aí com o Crespo, viu, Galeota, se reforçando, estão atrás aí do Benedetto, a gente vê o Corinthians, né, falido, todo fudido, escangalhado, indo atrás do Renato Augusto, indo atrás do Juliano, a gente só perdendo, perdendo o Vinha, os caras querendo o Wesley, e aí, cadê, né, estão falando de Jorge, mas o Jorge não é pra agora também, né, se o Jorge vem, ele não vai estar pronto pra Libertadores, o cara tá se recuperando de uma lesão grave no joelho, seria uma ótima contratação, sim, eu gostaria do Jorge, mas é difícil, né, enfim, a gente vai ter muito tempo ainda pra projetar essas quartas de final, mas eu já fico animado, cara, Libertadores é isso, Libertadores é tão mágica e tão legal por conta desses confrontos, né, então a gente vive pra ver esse tipo de jogo, né, jogo grande, jogo bom. Então é isso, rapaziada, deixa sua opinião aqui sobre o vídeo, sobre as notas, se você acha legal, se você não acha, se você concorda também, beleza? É nóis, tamo junto, valeu, um abraço e fui!